E aí galera, confira agora a programação de lives para este sábado dia 7 de agosto. Se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários e também galera, deixa aí sua opinião de qual cidade você está curtindo esse vídeo também. E já comenta aí qual é a sua melhor live para este sábado. Confira agora as lives de hoje sem mais enrolações. E a partir das 16 horas rola uma super live, a live Bom Fazer o Bem, do Armazém Paraíba com Zé Vaqueiro a partir das 16 horas. E também, às 16 horas rola uma super live da Enel Brasil. Também rola no YouTube galera, com Marcelo Falcão e também o Diogo Nogueira. E ainda Martinho da Vila, uma super live às 16 horas da Enel Brasil. Comenta aí galera qual é a sua melhor live para este sábado. E ainda, neste sábado rola uma super live também, às 16 horas com a Joia Macalipse e também Lia Sofia. E o Tiago Costa, uma super live às 16 horas, são 6 horas de lives, você não pode perder. Confira a próxima em seguida, às 18 horas uma super live do João Lima. E as participações você não pode perder, às 18 horas também rola no YouTube. E às 19 horas rola também a super live do Sesc, com a Mônica Salmaz e galera super live às 19 horas no YouTube. E ainda, neste sábado você também não pode perder a super live do Sesc Potiguar, a partir das 20 horas no YouTube. Super live especial Dia dos Pais, Alô Daniel, morar do bairro do Bodocongol, você não pode perder. Confira a próxima. E também, neste sábado rola uma super live, Festival de Inverno de São Bento, com Mastro Scolete, a partir das 21 horas no YouTube. Mastro Scolete às 21 horas. Já comenta aí de qual cidade você tá assistindo esse vídeo. Escreva aí nos comentários galera e também, comenta aí qual é a sua melhor live pra este sábado. Então é isso galera, essas são as principais lives pra este sábado. Sabadão, dia 7 de agosto. Se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários qual é o nome do artista, pra todo mundo ficar sabendo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, compartilhem o vídeo e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho